O antigo presidente da Assembleia Legislativa de Macau, Othiat Seng, foi eleito este domingo líder do governo do território. Othiat Seng foi o único candidato ao cargo após ter recebido o aval de Pequim. Foi eleito com 392 votos a favor, sete em branco e um nulo, de uma comissão eleitoral composta por 400 membros representativos dos quatro setores da sociedade. Seng tomará posse no dia 20 de dezembro e substitui Fernando Chu e Sayon há uma década no cargo. O novo chefe do governo de Macau promete promover os princípios de Um País, Dois Sistemas. Não pouparei esforços para promover os princípios Um País, Dois Sistemas, Macau governando Macau e um elevado grau de autonomia. Também para desempenhar com firmeza as minhas funções e a governação em estrita conformidade com a Constituição e a lei básica. A escolha tranquila do novo líder do Executivo de Macau e o cenário de estabilidade do território contrasta com a crise em Hong Kong. A campanha eleitoral em Macau teve companho de fundo os acontecimentos na antiga colónia britânica, que vive a maior crise política e social das últimas cinco décadas. Nas ruas, os macaienses mostram-se satisfeitos com o sistema eleitoral vigente. Já passaram 20 anos desde a transferência de soberania. Nós aceitamos este método, mas se há uma maneira melhor de mais pessoas participarem no processo eleitoral, é claro que seria melhor. Quanto ao futuro da região administrativa especial de Macau, Oh Yat-seng manifestou receios de que a crise em Hong Kong possa atingir a principal atividade económica do território, o jogo. O novo Executivo tem como objetivo diversificar a economia de Macau. Enquanto a Portugal, Oh Yat-seng sublinhou que a relação com Lisboa continua a ser uma aposta.